Fala amigos, eu sou a Diança Brown, no vídeo de hoje a gente vai finalmente começar a falar da reforma com vocês Mas antes de a gente começar o vídeo, já se inscreve no canal e já deixa o teu like, por quê? Porque a gente é brother E brother faz isso É isso Então vamos lá gente, a gente vai começar, vai soltar imagens aí na tela pra vocês entenderem tudo desde o princípio A gente vai mostrar todos os detalhes da obra, a gente fez até um videozinho aqui pra gente poder se basear Então se vocês verem que a gente tá olhando pra baixo um pouquinho, olhando e falando com vocês É só pra gente ter noção do que aconteceu nessa linha do tempo, tá? Exatamente Vamos começar do princípio, a gente morava na casa dos meus pais E quando a gente casou a gente foi morar lá E a casa já era muito antiga e já precisava de algumas reformas Só que a gente não tinha entendimento nenhum, de nada E enfim, começou a ter muita infiltração na casa E a gente foi tentar resolver, né? Tecnicamente explicando, a casa foi feita, a laje da casa foi feita numa época e seis meses depois Foi o que tua mãe falou, né? É, não lembro muito bem, mas um tempo depois Foi feita uma segunda laje da varanda Isso causou uma rachadura, né? E todo o meio da casa tinha uma infiltração muito agressiva Então eu não entendia muita coisa, a gente não entendia muita coisa Pagamos uma pessoa que disse que resolveria fazendo uma tal de farofa em cima da laje Hoje o meu entendimento é tipo um contrapiso Só que o cara fez um contrapiso meio que parcelado Ele pegou e dividiu, cada dia ele fez um pedacinho, um pedacinho Esse contrapiso que ele fez, a água minava entre esse contrapiso e ficava entre o contrapiso e a laje Mesmo que tivesse sol, ainda tinha água embaixo desse contrapiso E aí piorou mais ainda, começou a dar mais infiltração E além da infiltração que já tinha, começou a vazar muita água E aí começou uma chuva muito forte, aí começou a entrar água em casa Tá tudo passando aí na tela pra vocês terem uma ideia do que aconteceu E aí o teto foi ficando cada vez pior, que aí começou a descer mais Tipo assim, da gente estar em casa e começar a cair areia na nossa cabeça Era tipo isso Aí a gente tá mostrando pra vocês agora de como que tava a laje Nesse processo que o Saulo falou que a gente fez Que ficou emendado, vocês podem ver que tá até com lodo Porque... Água ficava acumulada Água ficava muito ali em cima E aí a Defesa Civil teve que ir lá, condenou a casa Disse que a gente não podia ficar mais lá E a gente não tinha entendimento nenhum e nem dinheiro E aí a gente resolveu sair E aí a casa ficou abandonada há muito tempo Quando a gente retornou, a primeira coisa que a gente fez foi refazer essa laje, né? É, a gente foi tirar esse contrapiso Assim, eu paguei a mesma pessoa que fez a... pra desfazer a... que ele fez E aí tá aparecendo pra vocês na tela, é... Todo o concreto que a gente tirou de cima da laje Pra vocês terem noção de quanto peso tava em cima da laje E de uma coisa que não adiantou de nada Não é concreto não, tá? Concreto tem pedra, meu amor Você precisa entender esses termos técnicos, eu vou te ensinar Não, não fala assim comigo não Não, velho, isso é pra ficar engraçado Ai, que isso, desculpa Caraca Gente, não é concreto, né? É que a Dona Maria, ela é especializada em unhas, cês sabem, né? Eu também sou em arte, mas eu tô... É, não sabe de nada, não é? Eu tô quase um pedreiro Ah, tô sem noção você, né? Tô quase um pedreiro, tô pregando Cadê o pedreiro fazendo as coisas? Tô sem noção, por isso que você tá... Você não deixa... Ah, fazer bosta? Gente, por mim, eu já tava levantando o mundo, já fazendo tudo Ah, imagina A internet ensina tudo pra gente Aí o troço aí, eu tô mostrando agora a laje sem nada pra vocês E o troço tá lá embaixo, que não é o concreto não O troço tá lá embaixo, entendeu? Já tirou de cima da laje e botou lá embaixo Que é o contrapiso Essa farofinha a gente pegou e aproveitou esse entulho Jogamos lá embaixo Vocês vão ver agora na tela Os buracos que tinham em outras partes da casa Que cederam com muros de contenção Que não foram amarrados quando foram feitos Foram só apoiados e tacaram concreto em cima e contrapiso Eles não estavam amarrados nas colunas desses muros de contenção Em resumo da obra, desceu tudo com as chuvas Tinha muita infiltração de água dentro desse espaço Os muros cederam E é por isso que a gente entrou em desespero na época Que a gente saiu da casa Porque as coisas começaram a ceder As escadas estavam caindo E todos os cantos da... Vocês podem ver que tem três cantos que caíram Os dois cantos da escada E o outro canto da casa Então o nosso medo, como a gente não tinha entendimento nenhum E a defesa civil já tinha condenado a casa A gente pensou, cara, vai começar a cair Até chegar na casa E a gente não vai conseguir fazer mais nada Pelo meu entendimento hoje Eu acredito que a gente tenha entendido errado De não ter condenado a casa E sim condenada a nossa moradia lá Que não estava em condições de ser habitada E a gente naquele ato de desespero A gente não entendia, não conhecia, não tinha instrução nenhuma Conseguimos aqui um espacinho Aqui na casa da minha avó onde a gente mora hoje E estamos decidindo voltar pra lá Porque, assim, foi a gente ver os melhores momentos da gente, né amor? E assim, acho que todo mundo que está vendo esse vídeo Sabe que não existe nada melhor do que você morar no que é seu Sabe? E dependente das circunstâncias Você morar em algo que não é seu Não te deixa confortável E dependente da sua relação ser boa ou não Morar em algo de alguém é sempre ruim E aí eu estou mostrando agora pra vocês Como que era a churrasqueira, que era na época que a gente morava lá Que estava bonitinha A gente tinha feito uma churrasqueirazinha Antes de ceder Antes de ceder E aí, logo depois, está mostrando aí Quando começou a ceder E caiu a churrasqueira, caiu tudo Aí, mostrando também o buraco E os outros lados da escada também Que já tinha cedido Tudo que a gente tinha feito ali E agora, está mostrando também pra vocês A parte de trás da casa Que por conta da chuva E, enfim A nossa casa, ele é abaixo do nível da rua Então, a água que batia lá em cima também, né? Fecha o buraco É, e a gente tinha uma trepadeira no muro Que é aquele buraco cheio de... Cheio de... Então, vamos dar uma foto aí do que que é, tá? Um muro cheio de plantinha Isso minava água lá embaixo Resumindo Tinha um muro de contenção atrás da casa A casa foi construída a um metro a partir desse muro Esse muro cedeu e carregou junto com ele uma coluna Uma coluna não Uma cinta em cima Que a gente até então não sabe Mas está tudo amarrado A gente já levou um pessoal lá Falou que tem outra cinta Que é a cinta do muro Que é emendada com a laje da casa E meu pai também explica tudo isso É, explicou tudo pra gente De quando fez Porque quando a casa toda foi feita Quando o projeto da casa foi feito há, sei lá Vinte e tantos anos atrás O meu pai fazia parte de tudo isso A minha mãe fazia parte de tudo isso Então eles sabem de todos os detalhes Só que por conta de uma falta de manutenção na casa As coisas foram acontecendo, acontecendo, acontecendo Que chegou No extremo que chegou Só que hoje a gente tem a intenção de reformar Não só a intenção, já começamos a reforma Inclusive já fiquem preparados Porque vai ter vídeos de tudo que está acontecendo na casa Toda essa parte de reforma A gente quer mostrar pra vocês Só que naquele momento Naquele início quando tudo aconteceu Acho que a gente, por não ter entendimento Tipo, se a gente tivesse a cabeça que a gente tem hoje Naquela época A gente já teria reformado a casa Só que naquele momento a gente, tipo Meu Deus, não gostar A gente achava que era uma coisa absurda E, assim, vamos falar em termos reais hoje Gente, os valores de tudo que está hoje Tudo relacionado à obra Principalmente depois da pandemia Cara, a gente paga absurdos Principalmente aqui no Brasil Que é onde a gente mora A gente mora no Brasil, né? Triste Pra que falar isso, cara? Pra que lembrar? Eu pensei isso 5 reais de NB E aí, gente? Tá tudo muito caro pra gente fazer obra, cara Só que, assim A gente, até na época a gente tentou, né? Eu trabalhava muito com eventos Tentei fazer alguns eventos E acabei tomando umas porradinhas Senhoras porradas, né? É, senhores prejuízos E... E é isso A gente não conseguiu fazer naquela época Porque era tudo até muito mais em conta do que hoje Mas, enfim Tudo é perseverança Tudo é força de vontade E a gente está na luta E tudo tem um propósito também Eu acredito que com a cabeça que a gente tinha na época Se, de repente, a gente tivesse feito As coisas não aconteceriam da forma que está acontecendo hoje, entendeu? Então, hoje está muito mais difícil Financeiramente falando Gente, está absurdo A gente já não tem dinheiro Porque uma questão de ser pobre mesmo está difícil E aí, passa cartão Parcela cartão Cachorro latindo E aí Só dificultar Mas aí Mas hoje a gente tem outra cabeça Uma perseverança também Tipo assim Cara, a gente está construindo aqui no que é nosso Sabe? O que vai dar certo A gente tem Ontem a gente foi até no Na loja E o vendedor estava falando isso pra gente É... Que ele vê na nossa Na nossa Do jeito que a gente fala Que a gente tem muita perseverança De que aquilo vai dar certo De que a gente vai fazer do nosso jeito E... Esse é o foco, entendeu? Gente, a gente tem dinheiro pra pagar pedreiro? Não tem Não tem Não tem mesmo Não é choradeira, né? Mas a gente só vai E é isso, galera Entrou um dinheirinho Dá pra comprar tal coisa E a gente vai Fica uma dica pra vocês Se você quer muito fazer uma coisa Cara, só faz Isso é o que a gente tem É um lema que a gente tem levado pra nossa vida Em tudo que a gente faz Se tiver ferro velho então Perto da sua localidade Gente, muito dito Que eu falei isso lá no Instagram Que eu falei isso lá no Instagram Um dia desse É... Vão atrás de ferro velho, tá? Porque o ferro tá caríssimo E o Saulo conseguiu muito ferro no ferro velho Pra nossa obra Porque... Comprando no preço Saindo... Mesmo que esteja tudo caro Até no ferro velho Pra vender e comprar No ferro velho Sai mais em conta do que comprar novo Então tem horas que eu acho colunas lá Eu consigo achar vergalhões Que eu monto colunas E sai muito mais em conta A coluna sai por 40, 50 reais Uma coluna que é 100 reais Vendida a 100 reais E é isso Gente, então o foco do vídeo É mais resumir pra vocês Tudo que aconteceu O que levou a gente até aqui E por que que hoje a gente tá Retomando essa obra A gente retomou já tem um tempinho Na verdade Então mais uma vez Fiquem aí acompanhando Porque a gente vai mostrar Todas as metas Todos os passos É... Da obra pra vocês E... Além disso A gente tá fazendo uma rifa também Lá no Instagram Ele tá fazendo uma Eu tô fazendo outra E aí quem quiser participar Quem puder ajudar É só entrar no nosso Instagram O link do nosso Instagram Tá aqui na descrição Pra ser mais fácil Ou então O arroba tá aparecendo aí Na tela pra vocês também E além disso Tá aqui na tela Um e-mail É... Que é o Pix da nossa casa Se você quiser ajudar Com qualquer quantia É o que a gente fala Se cada pessoa que visualizar Compartilhar um real Dois reais Cara Vai ajudar muito Porque né Todo mundo ajudar sim E agora a gente tá nessa meta De fazer É... Colocar o telhado Porque é o principal Não tem como a gente ir pra lá Sem colocar o telhado E a casa A casa em si Não é muito grande Mas o quintal O terreno Tipo assim A parte que tem que Colocar o telhado É muito grande E aí Enfim Tem que colocar o telhado Pra gente ir Até porque Se a gente for pra lá Com a infiltração que tem Não dá Eu vou no outro dia Por causa da sinusite Me mata Uma rinite Um negócio Então sem condição É um dos maiores motivos Também De a gente ter saído Sem condição mesmo Então tá aí ó Na tela aparecendo pra vocês E-mail Que a gente fez o e-mail Inclusive da nossa casa Que é a Casa Bonobral E vou deixar o Instagram Também aqui pra vocês Que a gente criou o Instagram Pra mostrar o passo a passo Também Enquanto não tiver saindo O vídeo aqui Eu vou tentar Soltar um vídeo por semana Da... Da reforma No YouTube No YouTube Porém no Instagram A gente vai estar sempre atualizando vocês Com tudo que der Pretendemos conteúdo diário Vamos tentar É Não vou Vou dar uma certeza Não vou Não vou É... Esqueci pra falar Deixa eu falar Eu sou um bobo Não é? Você é um bobo Me cortou No meu canal Eu faço respeito Não é? Pode Esqueci mesmo Cara que doideira Você esquece muito rápido Das coisas também Não te cortou cara Não te cortei não Eu tô com bobo Meu negócio cara Você precisa de Deus Na sua vida Eu preciso de um marido Me respeite Mas tá difícil Agora que eu já gasto de novo Você tá criando outro marido Agora eu esqueci Eu não quero falar Você ia falar A gente tá falando da casa Calma Lembrei Pra atualizar Eu vou tentar colocar Um vídeo da reforma Toda semana Não vou dar certeza Mas pelo menos Já tem aí uns dois Pra frente Que já tá certo Também não tem como Eu dar certeza disso Porque é um negócio Financeiro Entendeu? É Tem que ver Se a roupa vai tá rolando Entendeu? Com dinheiro pra poder pagar Um pedreiro Pra continuar fazendo uma obra Então assim Tudo que der Pelo menos Compra Vamos fazer o orçamento Eu vou postar tudo isso Pra vocês Porque eu sei que tem muita gente Que tá fazendo obra E não tem como A gente acompanhar Somente blogueiras enormes Que vão num shopping O sofá A 11 mil reais A gente vai comprar De uma LX Tá entendendo? A gente vai numa Num negócio Próximo Pra comprar as coisas A gente vai incentivar vocês A ir no ferro velho Tá entendendo? Ai Gina Mas então o conteúdo Desse canal agora Vai ser só reforma? Não Pelo amor de Deus Não pira Então consequentemente Teremos mais vídeos Do que o normal O conteúdo do canal Da Dian Sobral é? A Dian Sobral É isso gente É isso Eu tô aparecendo É conteúdo Entendeu? É unha É dia a dia É beleza É vlog E agora Musa Fitness Depois desse vídeo Eu vou levar pra vocês Mesmo antes Ou depois a gente Vai ter que estar Com fã de Madreus Mas é isso E gente Para de olhar Com essa cara Pra mim Tu tem que acreditar em mim Vou aparecer uma Musa Fitness Uma peniquete Que você não vai acreditar Ah né Duvido Ai vai ter um duvido Pra mim Eu vou gravar isso aqui Gente Vai virar um risco O 10 como combustível Aí Vamos lá galera Vamos falar de outra parada Falar quem ajudar a gente A gente vai dar um alô Gente Pelo amor de Deus Todas as pessoas que ajudarem Tanto na rifa Quanto no pix A gente vai mostrar O nome de vocês aqui Vamos fazer agradecimento E É isso Gente Não é campanha de caridade Mas assim É não é não Se te tocar Se você quiser ajudar a gente Vai ser muito bem vindo O custo é muito alto E a gente sabe que vocês acompanham Que a gente torce Principalmente pelo César Dinha Sobral César do Saulo E da DIN Saulo como casal É isso E aí se vocês puderem ajudar A gente vai estar aí falando com vocês Vai estar reconhecendo E lembrando E foi muito bom Saulo entrar nesse assunto também Que é uma coisa que a gente conversa muito Não entrem no maneiro Tipo Ai Preciso ajudar Porque eles estão passando necessidade Não é isso Tá Isso aqui A gente tem que aproveitar Os meios que a gente tem Eu acredito que todo mundo que tem É um meio Que tem muitas pessoas acompanhando E puderem ajudar Filho A gente tá querendo Porque em relação a rifa Meu padrinho Pois é Ah, olha só É, maravilhoso 20 reais Tu pode ganhar mil E no mesmo 10 reais Tu pode ganhar 500 E aí a gente só tá fazendo isso também Porque eu participei de várias rifas Porque gente Todo dinheiro que vier É benefício Entendeu Então a pessoa aparece com uma rifa Pra mim de dinheiro Porque eu não gosto muito de rifa De produto não Mas rifa de dinheiro Eu falo Eu quero Vai que gente Eu não me Tá nem ali Eu adoro Então é isso A gente vai tentar fazer isso Vai Conforme uma rifa for Toda vendida Vai dar o resultado E a gente vai fazendo outra A gente vai fazendo esse rodízio de rifa Então quem quiser participar É só entrar no nosso Instagram E é isso Gente O vídeo de hoje Foi esse Mais alguma coisa pra acrescentar? Pique isso aqui na tela de novo Ajuda a nós Estamos juntos É isso gente Se inscreve no canal Deixe teu like Se você gosta desse tipo de vídeo E se preparem pros novos conteúdos De reforma da casa Que vão estar babados Ótimos É isso Vai dar muito certo Gente Chega a gente nas redes sociais Vai estar tudo aqui na descrição Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau